Pode de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa? Então é que se fuder, acabou. E o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, foi preso pela Polícia Federal. Sim, e a ordem que desencadeou em Operação Boca de Lobo partiu do ministro Félix Fischer, lá do Supremo Tribunal de Justiça. Isso aí também faz parte e envolve um processo da Lava Jato que tramita naquela corte. O Pezão foi preso no Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governador. Vale dizer, pessoal, que os agentes da Polícia Federal também cumpriram mandatos de busca e apreensão no Palácio Guanabara, que é sede do Executivo Estadual. De acordo com as investigações, o governador recebia uma mesada de R$ 150 mil quando era vice de Cabral, naquele ano de 2007 e 2014. E a PGR alega que Pezão recebeu mais de R$ 25 milhões em espécie, em dinheiro vivo, entre o ano de 2007 e 2015, só em propina. É, pessoal, agora o governador do Rio de Janeiro colocou o Pezão dentro da cadeia. E eu espero que fique sempre atrás das grades. E você, o que achou aí dessa notícia aí de corrupção? Normal, né? Afinal, isso aqui é Brasil, mas está mudando, hein? Jair Bolsonaro vem aí em 2019. Inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo. Acabou! Tem que dar vida boa para aqueles canalhas. Desculpa, aqueles fodem de nós a vida toda. E daí que os nossos trabalhadores vão manter esses caras presos numa vida boa? E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia.